É o muro, não tem que ir de agora Quando o sol não pensa, não é na cabeça É o muro, parece que é uma loucura A lenda vem ao meu lado, ninguém vai ficar pra lado Oi, 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 oi É pra quebrar o futuro, vamos dançar o futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma